Nascemos em 1961 para atender aos maiores desafios tecnológicos no verdadeiro estado da arte. Fomos inspirados pela coragem e pelo espírito inovador de um grupo de engenheiros do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Entre eles, João Verde Carvalho Leite, que projetou o Brasil em um dos mercados mais competitivos do mundo, o de defesa. Em primeiríssimo lugar, ele era um grande patriota. Ele era um homem que tinha um amor muito grande pelo Brasil. Um país onde tudo fosse calcado em educação, cultura, ciência e tecnologia, que são as bases para o sucesso de qualquer nação. Ele acreditava fiamente nisso. O dinheiro verde prestou muito bom serviço ao Brasil pelo acervo tecnológico que ele deixou como legado. E uma tecnologia eminentemente brasileira, quer dizer, isso é um aspecto curioso. Não tinha franquia estrangeira nem nada, era tudo brasileiro. Ele era determinado. E tinha uma característica que eu, em particular, admirava bastante. Quer dizer, um empreendedor. Ele teve a coragem de criar uma ave-brás. Eu diria coragem porque, olha, naquela época, criar uma empresa de fabricação de aviões, independente do mérito do avião que estava sendo fabricado, ou coisa dessa natureza, eu diria que a minha admiração pelo verde era bastante grande. Conquistamos lugar de destaque na história do setor aeroespacial como uma das pioneiras no Brasil na construção de aeronaves, na participação em programas de pesquisa espacial, no desenvolvimento e na fabricação de veículos especiais para fins civis e militares. Os primeiros projetos foram os aviões Alvorada e Falcão. O primeiro protótipo de avião que fizemos foi o Alvorada. Isso foi construído nessa primeira sede da Rua Major Antônio Domingues. E, na época, São José ainda não tinha um aeroporto adequado. Ele foi rebocado praticamente do centro da cidade até o aeroclube, onde foi feito o voo inaugural. Tudo aqui em São José. O primeiro voo do Falcão foi feito pelo Guido Pessotti, que era um projetista, que foi um dos projetistas do Falcão. O Falcão foi um avião também bastante avançado. Ele era de material composto. Naquele tempo nós não tínhamos fibra de carbono ainda, mas tínhamos a fibra de vidro e ele fez o avião com a fibra de vidro. Foi um dos primeiros aviões de fibra de vidro que é bem mais leve e tinha características bastante interessantes. Atendemos ao primeiro engenho espacial brasileiro, com o desenvolvimento do propelente sólido composto percloratado, dos foguetes Sonda e plataformas de lançamento. Família Sonda, que era composto por um motor inicial, um motor de partida, um booster, e depois tinha o segundo estágio, que voava em torno de uns 30 quilômetros de altura, e depois tinha carga útil, onde aquilo era injetado, abria-se um paraquedas, e esse trazia um radiotransmissor, que isso na descida ele vinha transmitindo temperatura, umidade, pressão, vento. Então você vê a Vibra fazendo um projeto químico e daqui a pouco você vê ela construindo paraquedas, costurando paraquedas. Então é uma atividade que exige muito da área de engenharia, criatividade, inventividade, é uma atividade que exige muito nesse aspecto. Prosseguimos focados na diversificação de produtos e integração nacional. Desenvolvemos foguetes e mísseis para as Forças Armadas do Brasil. Assumimos também o protagonismo na cobertura de telecomunicações no território brasileiro com as antenas parabólicas Ansat 10. Este acontecimento permitiu que todo o norte do país assistisse aos jogos da Copa do Mundo de 78. Essa antena aí foi um dos primeiros grandes contratos da Vibraes. Ela foi entregue, o primeiro, a primeira unidade foi entregue em 78, no mês em que antecedia a Copa do Mundo. Esse contrato era um contrato esquisito, quer dizer, hoje em dia a gente vê que ele era muito bom. Era um contrato assim, ó, eram 23 estações da antena de 10 metros, uma Ansat 10, em que você tinha, por contrato, que entregar o primeiro, a primeira unidade, antes da Copa de 78. E ela ia ser instalada em Macapá. Esse era o contrato. Entregou a primeira, você tinha mais 22 para entregar. E era um dinheiro bom. Se não entregasse, não recebia nem aquela e nenhuma outra. O contrato morria ali. Então, deu certo. Antes da Copa de 78, a antena estava instalada lá e com o aceite da Embatel. Sob os pilares da inovação e tecnologia, expandimos a nossa atuação com o desenvolvimento de sistemas de defesa para a proteção e soberania do Brasil e de nações amigas. Criamos novas instalações e outras empresas coligadas para atender ao desenvolvimento de novos produtos, sistemas e serviços nas áreas civil e militar. O sistema Astros ganhou o mundo como um dos mais poderosos equipamentos de defesa em atuação na época. O Astros, para nós, foi uma surpresa magnífica, porque, como artilheiros, nós só tínhamos, até então, tratado com material norte-americano ou alemão e a existência de um material de artilharia nacional com as características do Astros, o artilheiro era uma vibração muito grande. E com as tecnologias que foram associadas ao Astros, isso, então, se transformava num fato, para nós, histórico. Bom, o sistema Astros, hoje, representa um símbolo na nossa indústria de defesa nacional, indústria de material de defesa, porque ele é o precursor de um processo de nacionalização de sistemas militares em grande escala, e agregando tecnologias que nós absolutamente não contávamos com elas antes. A maneira que o sistema Astros, para nós, hoje, é um orgulho muito grande. Com foco na defesa antiaérea, desenvolvemos o FILA, equipamento de direção de tiro, considerado, na época, o mais avançado no gênero, colocando o Brasil entre os poucos países detentores dessa tecnologia. Ao longo do tempo, utilizamos a nossa expertise para investir em novos mercados. O desenvolvimento social também faz parte da nossa trajetória. Criamos a Fundação Avibras com o lema Educação e Trabalho, para atender jovens de baixa renda com bolsas de estudo. Nós vamos montar uma fundação que vai trabalhar com aqueles que necessitem, com os carentes, e vamos lhes oferecer educação e trabalho. Uma ideia que, naquele tempo, 1982, 1983, era absolutamente futurista, vamos dizer assim, porque previa que a Fundação Avibras traria os melhores alunos das escolas públicas do interior de São Paulo, iria e o fez oferecer residência, alimentação, assistência médica, estudo numa das melhores escolas do interior de São Paulo, naquela ocasião, e que ainda continua sendo, que era a EITEP. Bom, eu sou um dos que não teria condições de continuar estudando. Eu me lembro que eu estava lá na oitava série, no ano de 87, pensando que o ano seguinte eu ia parar já os estudos, nem o ensino médio. A minha cidade é uma cidade muito pequena, eu precisava ajudar, meus pais são agricultores, eu precisava ajudá-los na roça lá, então, para mim, o projeto ia parar aí, meu projeto de estudos, não tinha mais como ter continuidade a partir daí. A maioria dos alunos a mesma coisa, posso dar o mesmo exemplo que eu, porque também era essa condição de pessoas que não tinham condições de estudar. E muitos desses alunos hoje estão na área técnica, mas muitos estão nas mais diversas áreas também. E só puderam estar nas mais diversas áreas aí do direito, engenheiros, a gente tem juízes, nós temos advogados, médicos, tem todo mundo que hoje estão em outras profissões. Seguramente são 300 pessoas que puderam fazer a diferença e que estão fazendo a diferença em termos de Brasil hoje. Através da crescente inovação tecnológica e da excelência em engenharia, conquistamos a confiança e o respeito de parceiros importantes para o desenvolvimento de novos projetos. Nosso produto de maior sucesso comercial, o sistema Astros 2, foi incorporado do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, conheci o Aço, já tinha homologado o Aço, nós fizemos todo no teste de homologação na Marambaia, aqui na Marambaia, o senhor Gugui falava da Marambaia, onde tem um centro de avaliação, temos todos os testes de avaliação, todo o sistema foi homologado e tudo aprovado pelo Exército, todos os relatórios aprovados, só que o Exército não tinha dinheiro para comprar. Foi a primeira venda em 1990, primeira venda. e aí depois as coisas foram melhorando e tal, o pessoal foi gostando e tal, criando um sistema, criando uma cultura para isso. Desenvolvemos outros projetos importantes na área de defesa. Estivemos presentes na Missão de Paz no Haiti com a viatura de reconhecimento Guará, que foi cedida ao Exército Brasileiro para apoio à comunidade local. abraçamos o programa estratégico Astros 2020 do Exército Brasileiro que tem por objetivo ampliar a sua capacidade com um sistema de alta tecnologia, referência de desempenho e confiabilidade operacional. O projeto Astros 2020 é um sonho acalentado de, há muitos anos, das duas partes, tanto da Vibrais quanto do Exército. Desde quando eu fui oficial de ligação na Vibrais, de 2005 a 2007, a Vibrais já tinha o projeto de um míssil, mas ela não tinha quem financiasse o seu desenvolvimento. Mas o Exército também sonhava em ter um míssil sendo lançado pela plataforma do Sistema Astros. E com a conjuntura atual, o Exército conseguindo trabalhar com projetos, criou esse projeto, os projetos estratégicos do Exército são sete projetos estratégicos e um desses sete projetos é o Astros 2020. O programa Astros 2020 trouxe para nós novos desafios tecnológicos que vão construir o nosso futuro. O míssil tático de cruzeiro colocará o Brasil no rol de poucas nações que detêm o conhecimento, a fabricação e produção dessa tecnologia. Primeiro, o míssil, a gente consegue contar no dedo das duas mãos os países que detêm essa tecnologia. Então, com isso, a gente é colocado uma condição diferenciada perante o mundo com relação a essa tecnologia para que possamos avançar não só na área de mísseis e munições guiadas, mas também em outras tecnologias. Então, como exemplo, eu represento aqui talvez centenas ou milhares de pessoas que trabalham na Ave Brás nesses projetos, porque o míssil envolve todas as áreas de conhecimento. Então, a gente está falando de engenharia mecânica, eletrônica, química, software, todas essas áreas. Então, coisas complexas exigem várias especializações e várias pessoas trabalhando em conjunto. Nessa primeira versão, quem contratou foi o Exército Brasileiro. Então, com pequenas modificações no seu projeto, a gente consegue utilizar para outras forças. Então, a gente consegue utilizar para a Força Aérea Brasileira, conseguimos utilizar também para a Marinha. Então, isso traz uma grande versatilidade para as forças no Brasil, traz soberania, traz dissuazão. Com o mesmo projeto, pequenas modificações, nós temos aplicação em várias forças. Esse projeto, ele representa para a gente que trabalha aqui muito mais do que só um projeto. Até porque é um projeto de 5, 6, 7 anos. Então, tanto para mim como para várias pessoas aqui, ele é um projeto de vida também, de querer fazer isso e chegar até o final. Então, isso também constrói essa empresa olhando para o futuro. Nossa tecnologia também esteve presente em programas estratégicos da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira. Com os olhos no futuro, reforçamos o nosso pioneirismo no setor aeroespacial com fornecimento de veículos suborbitais, motores, foguetes, eletrônica e software embarcados. Com a atual competência e capacidade industrial da empresa, a Vibraes hoje se habilita a ser a principal integradora de veículos lançadores e satélites do Brasil. Atualmente, a empresa dá uma grande contribuição ao Programa Espacial Brasileiro por meio da produção e entrega de foguetes de treinamento básico e intermediário que são lançados dos centros de lançamento de Alcântara e da Barreira do Inferno que servem para manter a operacionalidade desses centros. A participação da Vibraes no projeto VLM se dá pelo desenvolvimento do motor S50 que vai servir como propulsão do veículo lançador de microsatélites que é um projeto considerado estratégico pelo Estado Maior da Aeronáutica e que faz parte do programa de cooperação Brasil-Alemanha na área espacial. A Vibraes agora possui autorização para comercializar produzir sob licença o veículo suborbital VSB30 é um veículo que é lançado com sucesso da Europa Suécia Noruega e até da Austrália e que abre novas oportunidades de negócio a construção da fábrica de PPHT em Lorena pela Vibraes com recursos próprios garante a soberania do país a independência do país na produção de propelente sólido que será utilizado em futuros veículos lançadores e satélites. Berço do desenvolvimento de novos produtos e negócios criamos um espaço a Vibraes de tecnologia e inovação fortalecendo a ação conjunta entre empresa academia e governo. Espaço de inspiração tecnológica e de inovação é o que o nosso país precisa para enfrentar nos próximos anos então essa iniciativa da Vibraes é de criar um espaço específico para olhar para o futuro é uma iniciativa que nos deixa com muito orgulho por ser o parque tecnológico de São José dos Campos escolhido como a sede desta iniciativa e ao mesmo tempo aponta um caminho muito importante para a cidade para o estado e para o país a Vibraes já é reconhecida e conhecida pela excelência dos produtos que faz e uma iniciativa como essa só vai fazer com que no futuro esse objetivo da Vibraes seja conquistado ainda com mais excelência nossa tecnologia também foi colocada a serviço da comunidade no momento em que o mundo iniciou o enfrentamento à Covid-19 demonstrando solidariedade e preocupação com o próximo chegamos aos 60 anos com uma trajetória repleta de conquistas e desafios participando ativamente do desenvolvimento tecnológico industrial e econômico brasileiro e contribuindo para a defesa e segurança do nosso país e de nações amigas nossa jornada nos enche de orgulho construída pela dedicação e pelo trabalho de nossos profissionais que fazem da Vibraes uma empresa reconhecida mundialmente pela sua excelência eu sei que a Vibraes ela tem um material humano um capital humano muito bom vale a pena ser a Vibraes sempre nos faz realmente estar sendo desafiado o tempo todo por esse tamanho de responsabilidade que a gente tem então eu quero crescer junto com a Vibraes fazer parte desses 60 anos por mais muitos anos é fascinante ele quer realmente fazer parte daquilo ali e esse é o sentimento que a gente tem todo mundo está alinhado à mesma meta ao mesmo desafio é que ela possa ser reconhecida nacionalmente pela importância que ela tem porque as pessoas conhecem o trabalho da Vibraes ter orgulho do que se faz e nós temos muito a crescer prosseguiremos fortes movidos pela tecnologia e inovação a Vibraes 60 anos fazendo história impulsionando o futuro e Legenda Adriana Zanotto